Overtake chegou e é uma grande plataforma Web3 que tá vindo aí com vários jogos. Eu já trouxe pra vocês aqui o jogo deles, Summonish Rumble Rush, que tá em CBT Closed Beta, que você participava ali pegando um passe, um incrível jogo no estilo Clash Royale. Tem muitos outros jogos deles pra lançar e eu vou te explicar aqui tudo no mínimo detalhe da Overtake. E você pode participar dela ali e acumular muito ponto do airdrop participando também de jogos Web2 pela própria Steam. E eu vou trazer isso nos mínimos detalhes pra vocês aqui, passo a passo de como você participa com muita explicação. Salve escamadinhos! Se você gostar do meu conteúdo, soca o dedão no like, se inscreve no meu canal, porque só aqui você vai ver tudo da Overtake, do Summonish Rumble Rush e de todas as outras blockchain gamify que tem por aí. Bora na telinha do meu computador, galera. Pra mais esse super vídeo, Overtake, cara, é uma plataforma insana de boa, tá? E ela também está vindo aí na Imutable ZK EVM. Então, ela já tá construindo ali tudo dela dentro da Imutable ZK EVM. E os Pops você pode imitar dentro da própria Imutable ZK EVM sem pagar taxa alguma. Ai, Cachuca, o que que é Pops? Calma, jovem Padawan. Ao longo do vídeo eu vou te explicar o que que é isso. Tem muita informação aqui pra você. Mas, se você voltar no meu vídeo do Summonish Rumble Rush, você vem e escreve aqui no meu YouTube. Não se esquece de se inscrever. Vem aqui na lupinha e escreve Summonish. Você vai ver o vídeo que eu fiz sobre o jogo, mas lá eu falo um pouco da plataforma também. Inclusive da Carve, tá? Porque a Carve e a Overtake está com missões cooperativas e a Airdrop uma com a outra, tá? E eu vou te trazer os detalhes disso daqui também pra você poder participar, demorou? Então, vamos lá. Vamos primeiro ver os jogos que a Overtake vai trazer pra gente. Óbvio que se você quiser saber do Summonish Rumble Rush, você já tem o vídeo no meu canal, tá? E aí é só você assistir esse vídeo aqui porque o jogo já está em CBT. E eu trouxe uma gameplay exclusiva pra vocês porque ele é no estilo Clash Royale. Então, vamos lá. Traduzi o site aqui pra ficar melhor pra gente. Overtake, desencadeia uma revolução nos jogos e rebeldice contra a convenção. Achei bem interessante, principalmente esse jogo deles aqui, ó. Num FPSzinho, tá? Mas a gente vai rolar a página inicial aqui e depois a gente vai pra cada um dos jogos, ó. Eles têm o Red One Occultation, que é no estilo jogo ralo metalcore, tá? Se você não conhece o metalcore, entra aqui no meu YouTube, clica na lupinha e escreve metalcore. O jogo deles vai ser no estilo metalcore. E sim, esse é o estilo FPS preferido meu, tá? Eu não consigo jogar FPS no estilo Battle Royale ou no estilo Call of Duty ou Counter Strike 5x5. Mas se eu pego um metalcore, que é um FPS massivo, onde você tem um mapa gigante pra construir, tem craft, é um FPS no estilo MMO aí. Mano, me conquista e o Red One vai ser assim. Eles têm o Golden Guardians e a gente já vai falar dele também, eu cliquei sem querer aí no jogo. Tem o Golden Guardians e eles têm mais outros dois ícones aqui, ó, que eles não falam o nome dos jogos. Então pode estar em TBA e a gente vê o nome depois e alguma coisa a mais, tá? Bem interessante isso. Vamos ver aqui, ó. Não deixe que pessoas de fora ditem seu jogo, assuma seu papel e mostre a eles como se faz. Você pode ser um beta tester, você pode ser um developer, você pode ser um marketer, comprador, né? Ou um designer. Aqui na Overtake você tem aí o seu lugar. Bem interessante, tá? Achei isso daqui legal. E eu gostei da imagem deles aqui, a logozinha deles, eu achei bem bonita, tá? E aqui, ó, essas daqui são as Pops, tá, galera? Essas são as Pops. E eu já vou te mostrar como que você faz as missões pra você resgatar suas Pops passo a passo, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Anjogar, jogue como sempre e conquiste pontos de conquista que você merece. Então você pode continuar nos Jogos Web 2 e resgatar pontos de conquista, tá? Você pode pegar aí até 192 mil pontos no momento. E fora os boosts que você pode ter, tá? Eu acredito que isso daqui é o quanto você consegue fazer aí no momento. Sem os boosts, né? Porque com boosts você pode passar disso daqui. E tem uma pessoa na nossa comunidade que, sim, ele tem muito ponto, tá? Porque ele é um viciado da Steam de FPS. E ele conseguiu fazer muitos pontos aqui, pontos de conquista do airdrop e da Overtake, tá bom? Bem interessante isso também, ó. Recompensas. Reivindique o que é seu por direito. A Overtake honra suas contribuições destemidas. E garantimos que você seja recompensado por sua coragem. Verifique sua pontuação, tá? E aí eles colocam aqui uma imagenzinha bem interessante. Aí aqui tem um roteiro, né? Roadmap. Eles começaram no primeiro trimestre de 2024. Então é uma plataforma totalmente nova. Com o primeiro jogo que a gente já tá testando em CBT. Depois vai vir o Golden Guardians. E aí o lançamento oficial do Somnus. Só depois disso vem o The Red One. Então só final do ano que a gente vai ver o Red One. Mas já vamos participar com certeza, tá? E aqui tá os parceiros deles. Chroma, Merit Cycle, Immutable, Carve, Moon Protocol. Só coisas que a gente já participou aqui, tá? E tem uma informação que a X-Plan pode estar fazendo parte disso. Porque como eu sou moderador oficial da X-Plan, eu vi que aqui tem uma pessoa do time da Overtake. Então pode ser que o nosso próprio Summoners Wars Chronicles da X-Plan, que está na Steam, um dia tenha missão aqui. E sim, tá? E sim, eu cobrei disso daí aqui no chat geral. Porque sim, eu quero ver o Summoners Wars Chronicles. Nossa, já conversaram pra caramba no chat geral. Deixa eu ver a minha mensagem aqui. Porque eu já conversei no Summoners Wars... Eu já marquei ele aqui, ó. Pra ver quando que vai vir o Summoners Wars Chronicles da X-Plan na Overtake. Porque sim, eu quero essas missões. Essa missão vai me ajudar bastante. Porque aqui só tem missão de FPS. Praticamente não tem missão de MMORPG. E o Summoners Wars Chronicles é o belo de um MMORPG, tá galera? Então vamos lá, ó. Eu vou tentar fazer esse meio de campo aí. Demorou então tudo isso daqui que a gente tem de informação da Homepage. E vamos lá. O Somnus a gente já conhece. Então você vem aqui no meu YouTube e escreve Somnus aqui, tá? Pra você ver o vídeo do Somnus. Então vamos ver aí um pouquinho do Guardiões Doralda que tá na frente do Red One lá, tá? No roadmap deles. Então, Golden Guardians é um RPG para dispositivos móveis projetado para jogo casual. Por todos, mergulhem em uma missões épicas para caçar montos, coletar recursos e fortalecer seus personagens. Ah, então vai ser aqueles joguinhos de RPG, só não sei se vai ser Idol, né? Eles não estão dizendo aqui se é Idol. Mas pode ser semelhante aí a um Guild of Guardians da Immutable, né? Então, vamos ver. Ah, tem aqui, ó, uma gameplay. Vamos ver a gameplay Rapidez. Deixa eu abaixar o volume antes, né? Pra não fritar o ouvido de ninguém. Vamos dar play. Ó, Overtakers. Mas aí eu acho que eu abaixei pra caramba e não estamos escutando nada agora. Ah, tá sem som aqui o site. Ah, olha só que interessante. É estilo Idol Ninja da X-Pla, tá? É estilo Idol Ninja da X-Pla. Ó, ativamos o som aqui. Aí você vai ali matando os bichinhos pelo mapa, ó. É um RPGzinho estilo Idol Ninja da X-Pla. Ou, ou, estilo Soul Strike da Contuos, que eu ainda não posso revelar se ele vai vir pra X-Pla, tá? Mas aqui tem os seus personagenzinhos. Provavelmente isso daqui vai ser a NFT, tá? Bem provavelmente. E aqui os recursos, né? Você vai coletar relíquias e fortalecer seu personagem. Bem interessante. Agora vamos pras meninas do Zóio aqui, ó. Eita! Tirei o som do site, galera. Nossa, que som alto. Foi mal. Não sabia que isso ia acontecer, porque eu nunca entrei no site com som, né? Então, ó. Aqui eles estão passando já uma imagenzinha do jogo, um teaserzinho, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ir clicando pra ver. Ah, ele passa uma historiezinha aqui também, mas como eu coloquei pra traduzir o site, a legenda não tá aparecendo. Jogo de tiro de extração com emoção incomparável. Então meio que é um Sharp Nelson no meio disso, né? Nem igual o Metal Core. É distração. Então você vai ter que dominar o ponto e extrair e sair fora. Só que tem uma... Parece uma gameplay de ralo aqui do Xbox, tá? Bem interessante. Bem interessante. Não vou assistir trailer aqui com vocês, porque o nosso foco é falar da plataforma e já deu pra ver como que é o game aqui pelo próprio teaser, tá? Aí aqui tem um monstro que a gente provavelmente vai ter que enfrentar durante o jogo, né? Pra escapar dele aí, pra sair do mapa. Aqui tem as armas. O mercenário. Então provavelmente aqui vai estar a NFT, né? Os mercenários e os tipos de armas e mochilas e equipamentos. Bem interessante. Nossa, vou usar isso daqui como a thumbnail do vídeo, cara. Bem interessante. Pré-registro a partir de 21 de abril. Então você clica aqui, ó, e faz o seu pré-registro, tá? E aí você vai mintar essa pop. E é por isso que eu vim por ele por último. Pra gente já mintar essa pop aqui. Eu já mintei. Mas eu vou ensinar pra vocês o passo a passo. E o link vai estar no comentário fixado pra você participar. Porque você participando pelo meu link, você ganha 5% a mais quando você resgata os seus pontos. Demorou? Então aqui, primeiro de tudo, você vai conectar a sua carteira da Imutable. Deixa eu tirar o site do português. Porque aí fica muito ruim aqui com a tradução e não dá pra clicar em nada, tá? Então vamos lá. Você vai conectar a sua wallet aqui da Imutable. O seu passaporte. Muito simples fazer o seu passaporte da Imutable. É só você fazer com o seu Gmail e voa lá. Tá bom? E voa lá. Se você não tiver o seu passaporte ainda, você entra aqui no site, ó. Passaporte.imutable.com e faz o seu. E explora ali como funciona o passaporte. Porque com isso daí você também consegue resgatar as gemas diárias da Imutable, tá? Porque a Imutable tá com esse airdropzinho de gema diária aqui, tá? Onde você pode resgatar diariamente algumas gemas e também dos outros jogos dela. E uma coisa bem interessante é que a gente não viu a Overtake aqui ainda, tá? Então bem provavelmente ela vai aparecer aqui uma hora, tá bom, galera? Então vamos lá. Você fez o login com a sua Imutable. Beleza. Aqui você já tá habilitado pra fazer o do Red One, tá? Você vai assistir o trailer. Então por isso que eu não mostrei, porque você vai ser obrigado a assistir. Você vai dar um checkout aqui. Vai dar um like e um RT na postagem. E vai mintar. Clicou em mintar? É simples, tá? Você não precisa nem pagar taxa na Imutable pra mintar as pops. Já tem 11 mil pessoas participando. E lembrando, o link vai estar no comentário fixado, tá? Porque se você participar pelo meu link, você ganha um bônus de 5% a mais de AP. Que você vai pegar uma pena. Eu não sabia disso quando eu entrei na plataforma. Senão eu teria procurado um referral qualquer pra eu poder participar, tá? Então é importante você entrar com um referral pra você pegar mais pontos. Entre pelo meu. Eu vou ficar muito feliz se você entrar pelo meu. Mas você não é obrigado, tá? Entre naquele criador de conteúdo do seu preferido. Se você tiver algum. Se você não tiver algum, coloca uma estrelinha em mim aí, cara. Deixa o seu preferido, tá bom? Então olha só. Já tem quantas pessoas participando aqui comigo? Eu pego 25, tá? Então seja mais uma dessas pessoas, mas você não é obrigado, tranquilo. Já estou com 70 mil pontos. E esses pontos meus aqui não é fazendo Steam, tá? Porque a maioria dos jogos que tem aqui da Steam eu não jogo. Então você pegou ali sua pop do Red One. Parabéns. Você pegou a primeira pop importante aí que é o pré-registro do Red One. Agora tem uma segunda pop muito importante pra você pegar, tá? Clique em Dashboard aqui. Quando você clicar em Dashboard, ó. Vou mostrar as minhas pops pra vocês. Vocês vão ver as pops que você já resgatou. No meu caso aqui eu já resgatei da Chroma. Já resgatei da Overtake. Tá vendo aqui, ó. A da Overtake é da própria plataforma. Mas eu não resgatei nenhuma da Steam. Porque os jogos que tem da Steam aqui, nenhum deles eu jogo, tá? Mas também conta as horas jogadas de cada um dos estilos dos jogos, tá? Então se você passar aí, por exemplo, 20 horas jogando Embark On Adventures, aí Bui 5 e aí você vai ganhar essa pop aqui, tá? E você tem que mintar ela na Immutable também. Eu não fiz isso daí em nenhuma porque eu mal jogo os estilos dos jogos que eles colocaram ali. E por isso que eu quero muito que eles colocam Summoners Wars. Então, uma das mais importantes que você tem que pegar, primeiramente, é Hello Overtake. Depois disso, Chroma Pro Gamers. E eu vou te explicar o porquê, tá? Aqui eu tô te ensinando a você maximizar os seus pontos. Primeiro, Hello Overtake. Tudo começa por aqui, pelo Red One. Porque aqui ele te ensina a você conectar as suas contas, tá? Aí você vai ter que conectar a sua wallet da Metamask. A sua Steam, o seu Discord, o seu X. E ler um artigo do Medium e depois você resgata aí a sua pop tranquilamente pela Immutable. E por isso que eu falei aí pra você ir na dashboard, pra você ver qual que você já tem. Se você for em Account Settings, você já consegue conectar as suas contas tranquilamente. Então, vai ali e já conecta tudo direitinho, já pra você completar aquela missão do Hello ali, tá? É importante você completar aquela missão, cara. Porque primeiro, se você não completar essa missão do Overtake, você não ganha o 5% do referral. Porque só conta o seu referral se você tiver essa Hello Overtake, tá bom? E foi uma das coisas que eu não expliquei no vídeo do Somnus. Porque aqui a gente estava falando do Somnus. Mas aqui eu estou falando da plataforma e eu já te explico isso. Então, faça essa primeiro. Depois que você fazer essa daqui, aí sim você vai na da Chroma, tá? E a da Chroma, você vai fazer se você quiser. Mas o importante é fazer, porque você vai pegar 25 mil pontos de AP. E é aqui essa cereja do bolo. Porque nenhuma outra missão vai te dar 25 mil pontos do Airdrop, tá? Então, completa direitinho essa missão. E sim... Desculpa aí. Você completando essa missão da Chroma, você vai ganhar esses 5 Ores. Ai, Cachuco, o que é esses Ores? Esses Ores aqui faz parte de um Airdrop que está tendo dentro da plataforma da Chroma, tá? Então, você vai estar participando aqui no Overtake em 3 Airdrops ao mesmo tempo. O da Chroma, o da Carve e o da Imutable. E eu ainda nem expliquei o da Carve, eu já vou lá com vocês. O da Chroma, você vai participar aqui e pegar esses Ores pra você transformar aí em alguns itens gamers, como cadeira, mesa, computador. E sim, eu vou trazer um vídeo pra você depois disso daqui do Chroma pra te explicar ali como funciona e você não ficar a Deus dará com essa informação, tá? Eu nem sei se tem referral por aqui. Se tiver referral, eu vou deixar aí no comentário fixado pra vocês pra vocês poderem ganhar mais alguma coisa, tá? Porque é importante você entrar com o referral que você vai sempre ganhando ali mais pontos dentro da plataforma e aqui na Chroma também tem várias missões, tá? Então, é importante você participar aqui e se tiver um referral pra você ganhar mais coisas, fica melhor, né? Então, tem o da Chroma também, tá? E depois que você faz tudo isso, você resgata o seu pop também aqui. Só que desta vez é na rede da Chroma. E se você precisar de taxa da Chroma, você me avisa. Mas eu acredito que você não vai precisar porque tem uma missão que você tem que fazer bridge de rede da Ethereum para a Chroma. E é obrigatório você fazer isso, tá? Mas aí eu vou explicar no vídeo. Então, provavelmente, você vai ter ali as suas taxas da Chroma como pagar, demorou? E é por isso que você precisa completar. Mas se você precisar de algum ETHzinho antes de começar na Chroma, se você precisar de ETH da Chroma, ou se você não tiver afim de fazer aí o airdrop da Chroma, você me avisa que eu te ajudo com alguns ETH lá sem problema. Aí você me dá em outra rede. Não tem problema algum. Eu te ajudo com isso pra você também não pagar uma taxa exorbitante ali do bridge caso você não for fazer, tá bom? Também tem missões diárias aqui, tá? Então, diariamente, você pode entrar aqui e dar um check-in. E esse check-in conta para a Carve, tá? E aí eu vou te explicar a Carve. Você também pode rodar aqui esta bolinha, mas, ó, preste atenção que você gasta um pouquinho dos seus pontos para rodar o Look Draw. Não é grátis rodar o Look Draw, tá? Então, olha só. Eu vou rodar uma vez aqui com vocês, mas eu não tenho costume de rodar porque eu sempre perco. Eu sempre perco. Mas aqui você pode pegar muitos pontos, tá bom? Você clica ali em Draw, clica em Stop. Aí onde parar a sua bolinha aqui, você vai pegar os pontos, ó, 50. Praticamente se pagou ali. Então, eu vou rodar mais uma vez porque ele praticamente se pagou, ó. Tá vendo? Ele praticamente se pagou. Então, vamos rodar mais uma vez aqui. Vamos ver o que que vem, ó. 125 se pagou de novo. Mas você tem que entender que aqui pode vir zero. E a maioria das vezes vem zero. E você pode fazer isso cinco vezes por dia, tá? Só foi eu falar e eu peguei o zero. Mas tem gente que já pegou 25 mil. E você pode simplesmente tirar uma print dessa tela aqui, ir no Discord da Overtake e clicar aqui, ó. Share Your Look. Zero, zero, zero. O-M-G. E aí tem chances de pegar muitos pontos, ó. 1.250, 25 mil. E tudo vai depender da sua sorte. 5 mil, tá? Como eu já sei que eu não tenho sorte nessas paradas aqui. O meu é zero. Então, é isso, galera. Tem várias coisas acontecendo na Overtake. E isso tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês. Você tem que fazer ali pra você garantir os seus pontos desse airdrop. E, mano, tenho certeza que ninguém tá te falando desse airdrop. Porque é só o Catiuquente que te traz as coisas aqui, cara. De novidades de empresas gigantescas, tá? Só comigo. E a gente já teve a oferta ali de se tornar ambasador. E logo, logo, a gente vai tá lá junto com eles como ambasador demorou. Então, é isso, cara. Tem muita coisa acontecendo na Overtake. E ao você fazer o check-in diário aqui, você já conta a sua missão para a Carve também. A Carve, eu já trouxe vídeo dela aqui pra vocês. Eu não vou explicar a Carve de novo, tá? Então, você vem aqui no meu YouTube, escreve Carve, pra você aprender tudo sobre a Carve. Tem um videozão aqui explicando airdrop da Carve passo a passo. Mas, ao você fazer ali o seu check-in diário na Overtake, você entra aqui na missão da Carve, ó. E tem uma missão aqui, ó. Do dele, check-in todo dia, reseta. Aí você vai lá e dá claim nos seus XP aqui, tá? Ao você completar todas essas missões da Overtake, você vai compartilhar uma pool de 500 mil Soul, que é o airdrop da Carve. Mais 87 mil tokens OVT da Overtake, que é o airdrop da Overtake, tá? Olha o meu ranking. Vamos ver que ranking que eu tô aqui, ó. Eu tô no ranking 1000, tá? Com alguns pontinhos. É porque também não atualizou. Estou compartilhando aí praticamente 40 mil Soul. E isso daqui eu vou ganhar quando o tempo acabar e novas oportunidades vão chegar, tá bom? Então, a Carve também tem link de referral pra você ganhar mais pontos Soul. E tem check-in diário que você pode fazer até mesmo pela Rolim sem pagar nada. Na dica. E vai lá e assiste o meu vídeo pra você entender como funciona. Então, você vai participar de 4 airdrops fazendo com Overtake, tá? E também a Overtake tem jogos incríveis. E se você gostou do meu vídeo com todas essas explicações, soca o dedão no like e se inscreve no meu canal. Quando chega no final do meu vídeo, eu sempre falo pra vocês que tem uma palavra-chave. E essa palavra-chave você vai lá na Gauche da Dynastidao. Você vai ganhar mais boxes. E essas boxes tem 1000 USDT pra você fazer uma fezinha e pegar alguns dólares. Com essa palavra-chave, você comenta nos vídeos, nesse vídeo aqui. E você já tá participando pra pegar essas boxes na Gauche. Mas, eu já falei que encerrou todas as palavras-chave. Se você quer pegar as palavras-chave pra pegar mais boxes lá da Gauche da Dynastidao, vai nos vídeos anteriores que os comentários desses vídeos ainda tá aberto, tá? Mas, logo, logo eu vou fechar e ninguém mais vai poder participar e pegar essas boxes da Dynastidao pelas palavras-chave. Depois vai ter outras formas de pegar essas boxes. Então, eu fico por aqui. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí